Oi gente! Hoje eu finalmente vou replantar as minhas samambaias de metro e vou mostrar o replante de uma delas. A que eu escolhi para mostrar o replante é essa daqui, ó. Essa é daquelas samambaias que ficam enormes e essa aqui já está passando da hora de fazer o replante. Olha aqui por cima, que emboleira de raízes e folhas. A gente vai cortando as folhas, vai ficando aqueles toquinhos e fica bem embolado. Então hoje eu vou mostrar o passo a passo de como tirar essa samambai aqui desse vaso, plantar em um outro vaso. Vou mostrar também o substrato que eu vou usar para cultivar elas. Então se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo. Eu vou começar preparando o substrato que eu vou usar no replante. Aqui tem o restinho que sobrou do dia que eu fiz o replante da jiboia. Eu uso substratos parecidos. E o primeiro componente que eu vou colocar aqui é areia grossa para construção. Vou usar esse vasinho aqui como medida. Então eu vou colocar um vasinho desse de areia grossa. Então é uma medida de areia grossa. E aqui nesse saco tem substrato para samambaia que eu comprei na internet. Comprei lá na Shopee esse substrato. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira um substrato igual a esse. Você pode usar somente ele, mas eu gosto de preparar o meu substrato. Então eu vou despejar aqui duas medidas desse substrato para samambaia. Eu gostei muito desse substrato. Achei ele bem fofinho. Tem bastante matéria orgânica. Então eu acho que a samambaia se desenvolve muito bem nele. E é por isso que eu digo que se você não tem acesso aos outros componentes que eu vou usar, você pode comprar somente esse substrato e plantar a sua samambaia que ela vai se desenvolver bem. Olha aí de pertinho como ele é. Você pode ver que ele tem bastante composto orgânico. Então coloquei aqui duas medidas dele. Agora eu vou colocar aqui uma medida dessa de palha de arroz carbonizada. Eu também comprei essa palha de arroz carbonizada lá na Shopee. Todos os componentes que eu vou usar aqui eu comprei lá. Aí eu coloquei aqui um vasinho de palha de arroz. E agora eu vou adicionar o chip de coco. Esse chip de coco aqui eu deixei ele de molho aí alguns dias na água. Fui trocando a água até essa água sair bem limpa para retirar o tanino. Porque o coco ele tem esse tanino, então se a gente usa direto na planta pode acabar queimando as raízes. Aí eu vou colocar uma medida desse chip de coco. Ele vai ajudar aí na umidade e vai deixar o vaso mais leve. Vou colocar também um pouquinho de musgo esfagno, que também vai ajudar na umidade para a samambaia. Lembrando que eu cultivo as minhas samambaias na varanda e eu não rego todos os dias. Eu rego a cada dois, três dias. Por isso que eu faço esse substrato que segura bastante umidade. Então esses são os componentes que eu vou usar. Agora eu vou misturar aqui todos esses componentes para ficar aquele substrato perfeito. Eu não coloquei luva, mas se você não quiser sujar as mãos eu recomendo que você use luvas. Eu gosto de colocar a minha mão na terra, então eu não ligo muito. Mas replante e suja muito as unhas da gente. Terminei de misturar aqui o substrato e olha aí como que ficou. Ficou perfeito aí para plantar a samambaia. Agora vamos lá retirar a samambaia do vaso e fazer o replante dela com esse substrato. E essa aqui com certeza vai ser a parte mais difícil desse replante. Eu quero ver como eu vou tirar essa samambaia que está bem torceirada aqui desse vaso. Vou começar tombando aqui o vaso e apertando para ela ir se soltando da borda do vaso. Aí quando a gente vira ela assim de ponta cabeça ela costuma se soltar com mais facilidade. Mas eu acho que eu vou ter que tirar esse pendurador, senão eu não vou conseguir retirar essa samambaia aqui do vaso. Eu acho que tem somente raízes aqui dentro desse vaso, porque tem muito tempo que eu replantei ela. Eu estou tentando virar aqui esse pendurador para trás para ficar mais fácil. As folhas atrapalham bastante. Agora eu vou virar ela de ponta cabeça novamente para ver se ela vai se soltar aqui desse vaso. E ela está saindo aqui com o torrão intacto. Deixa eu tentar acabar de tirar ela aqui desse vaso. Tem um arame aqui preso no vaso e na samambaia. Na verdade isso aqui é um balde. Na época eu resolvi plantar ela desse jeito aqui, porque eu fiz uma semi-hidroponia nesse balde. Então como ele era mais alto que um vaso cuia, eu plantei nele. Não era furado o fundo, somente a lateral para ficar uma reserva de água no fundo. Agora eu vou retirar o excesso de raízes aqui. Vou cortar praticamente todo esse torrão. Ele todo é raiz. Por aqui você pode ver o tanto que samambaia enraiza. Olha aqui. Está pingando água porque, como eu disse, era uma semi-hidroponia. Então tinha água no fundo do balde. Então agora eu vou cortar aqui o excesso de raízes. Já peguei aqui uma faquinha que eu uso aqui nas plantas mesmo. E agora eu vou ver aqui a melhor forma de cortar esse torrão. Eu quero cortar bastante para limpar bem essa samambaia. Então eu vou começar cortando aqui. Não tem problema fazer isso aqui. A samambaia é uma planta que ela cria raízes muito rápido. Então mesmo eu tirando bastante raiz, ela não vai sentir o replante. Eu já fiz isso aqui com outras samambaias. E rapidinho ela solta a folha nova e enraiza novamente no substrato. E muitas vezes a maioria dessas raízes aqui já estão mortas. Porque do mesmo jeito que ela nasce muitas raízes, ela descarta também muitas raízes. Deu bastante trabalho, mas eu consegui finalmente cortar aqui uma parte do torrão dessa samambaia. E olha aqui. Tem mais raiz seca aqui, mais terra velha, substrato velho do que raiz boa. A parte boa dela mesmo estava já por cima do vaso. Quando a gente demora muito para replantar, ela acaba começando a sair do vaso. Samambaia precisa ali de um replante pelo menos uma vez no ano ou a cada dois anos. Essa daqui deve ter mais ou menos uns quatro anos que está plantada nesse vaso sem replante. Então ela acaba virando essa confusão aqui de raízes, de folhas velhas. E olha aí. Já retirei uma parte do substrato. Agora eu vou fazer mais uma limpeza aqui nesse torrão. Vou cortar toda essa parte velha aqui. Aqui já está morta essa samambaia. Somente a parte da frente aqui está boa. Eu já adianto que não está uma tarefa muito fácil cortar essa samambaia. Ela está muito dura para cortar. Tem muita raiz velha, então ficou muito compactado tudo dentro do vaso. Então está bem difícil de fazer a limpeza dela. Está mais difícil do que tirar ela do vaso, que eu achei que seria a parte mais difícil desse replante. Vou terminar de fazer aqui a limpeza do excesso de raízes e também das partes velhas. E já volto fazendo replante. Bom gente, depois de muito trabalho, consegui fazer uma boa limpeza aqui nessa samambaia. E sobraram aqui essas duas partes que eu não mexi muito. Essas partes aqui é aquelas que estão com folhas novas vindo. Então agora eu vou plantar essas duas partes aqui no novo vaso com o novo substrato. Olha aí como que ficou. Limpei bastante, ainda ficou um pouquinho de substrato. Mas esse pouquinho aqui não tem problema. Então aqui está o vaso que eu vou usar para plantar ela. É um vaso cuia. Essa é uma cuia que eu acho que tem 7 ou 8 litros. Eu furei bem aqui o fundo dela. Dessa vez eu não vou fazer semi-hidroponia. Vou fazer um replante normal. Eu estou usando um substrato que vai segurar bastante umidade. Então não precisa ser semi-hidroponia. Vou colocar essa mantinha de drenagem aqui no fundo. Ou manta de bidim. Ela é totalmente permeável. A água passa por ela no momento da rega. Ela só vai servir aqui para não vazar substrato no fundo desse vaso. Então é por isso que eu uso. Eu cultivo essa mambaz na minha varanda. Então eu não quero que fique vazando substrato no meu chão. E para começar o plantio. Vou colocar aqui no fundo desse vaso um pouco de isopor. Esse isopor aqui é só para ajudar a dar uma leveza no vaso. Para não ficar cheio de substrato. Ficar aquele vaso muito pesado. Vou misturar aqui um pouco do chip de coco. Vou colocar junto com o isopor mesmo. Esse chip de coco também ajuda a dar uma leveza aí no vaso. E também vai ajudar a segurar a umidade. Que a samambaia gosta bastante de umidade. Aí eu vou fazer uma camadinha aqui no fundo de isopor e chip de coco. Eu preciso que o meu vaso de samambaia fique leve acima de tudo. Porque eu vou dependurar lá na minha varanda. Agora eu vou pegar aqui um pouco daquele substrato que eu preparei. Vou usar esse vasinho aqui que eu usei para fazer a medida. Aí eu vou pegar aqui um pouco do substrato. Um vasinho desse. Esse vou colocar aqui no fundo. Vou espalhar bem aqui esse substrato. Vou pegar mais um pouquinho e vou colocar aqui. Aí o próximo passo vai ser posicionar as mudas de samambaia aqui por cima do substrato. Aí eu vou posicionar uma muda aqui nesse canto. E a outra muda no outro canto aqui do vaso. Deixa eu pegar ela aqui. Essa samambaia tem a folha muito longa. Então às vezes a gente acaba quebrando algumas folhas no momento do replante. Acaba machucando ela. Mas depois ela se recupera. Rapidamente ela solta a folha nova. Principalmente porque ela vai ganhar aí um substrato novo. Que favorece muito o desenvolvimento dela. Já posicionei aqui as duas mudas de samambaia. Parece que o vaso ficou super cheio. Mas não ficou não. Agora eu vou completar os espaços vagos com substrato. Eu vou levantar aqui as folhas. E vou ir colocando o substrato aqui dentro do vaso. Isso aqui tem que ir colocando o substrato aos poucos. Porque senão não tem como colocar o substrato. Tem bastante toquinhos aqui de folhas de samambaias. Para atrapalhar colocar o substrato. Mas com paciência a gente vai conseguindo fazer o plantio. Vou colocar um pouco de substrato aqui desse lado também. Aqui dá para ver melhor que tem bastante espaço vago. Vai ter bastante espaço para ela enraizar e se desenvolver aqui nesse vaso. Aí eu vou colocando o substrato. E vou apertando aqui para ele ir entrando nos espaços vagos. Porque senão o substrato novo fica somente aqui por cima da planta. Esse substrato meu ficou bem grosso. Tem o chip de coco. Então ele é um pouquinho mais difícil de colocar mesmo. Mas com jeitinho vai dando certo. Vou pegar aqui mais um pouco de substrato. Vou colocar aqui desse outro lado. E eu vou fazendo assim até completar todos os espaços vagos e a planta ficar firme aqui no vaso. Aqui eu já estou terminando de colocar o substrato. Já estou colocando aqui mais na parte de cima da samambaia. Aí aqui eu vou colocando o substrato. Vou ajeitando entre os toquinhos de folha. Eu cortei um pouco dos toquinhos, mas ainda ficaram bastante. Então acaba atrapalhando um pouquinho o substrato a entrar mesmo e chegar até as raízes da samambaia. Aí eu vou pondo com bastante cuidado. E vou ajeitando aqui com as mãos mesmo. Se você quiser usar uma faquinha, algo do tipo, para ajeitar o substrato, você pode. Terminei aqui de colocar o substrato. Agora eu vou dando leves batidinhas no vaso para esse substrato assentar. E já está plantadinha aqui a samambaia. Agora eu vou colocar aqui por cima um pouquinho de chip de coco. Vou pegar esses aqui do meio do substrato. E vou espalhando aqui por cima, para na hora que eu regar, não espirrar o substrato no chão. Porque às vezes a gente rega de mangueira, o substrato acaba espirrando. Então eu vou cobrir aqui por cima com o chip de coco. Deixa eu pegar aqui mais, para colocar aqui do outro lado. Inicialmente eu vou ter que ter bastante cuidado na rega dessas samambais, porque chip de coco segura bastante água. Para a samambaia é muito bom, porque samambaia é uma planta que gosta de bastante umidade. Mas mesmo assim tem que ter cuidado, porque se for umidade demais, ela acaba apodrecendo. Terminei de colocar aqui o chip de coco. E pronto, está plantadinha a samambaia aqui no substrato novo. Olha aí como que ficou esse replante. E sempre depois de um replante, é bom fazer a rega da planta. Então vou colocar essa bandeja aqui, para não vazar água para todo lado. E vou molhar aqui a minha samambaia abundantemente. É bom que o substrato já vai assentando aqui no vaso, e já vai baixando um pouquinho. Então se você terminou de fazer o replante, pode regar aí abundantemente a sua samambaia. Então gente, está prontinho aqui o replante da samambaia, e olha como que ficou. Eu acabei quebrando bastante folhas dela no momento do replante, mas faz parte. Quando a gente vai mexer com as plantas, a gente pode acabar quebrando algumas folhas. Mas ela vai brotar aí folhas novas. Agora eu vou colocar o dependurador nela, vou colocar ela lá na varanda, no mesmo local onde ela fica. E quando ela estiver bem bonita, eu mostro ela aqui no canal. Em relação às regas delas, geralmente eu faço a cada dois dias, três dias. Quando está um clima mais quente, eu rego mais. Quando está um clima ali mais frio, eu rego menos. Depende muito do clima da semana. A adubação eu gosto muito de usar. O Osmocote, aquele da Porte, o Porte Cote 15912. Ele é um adubo muito prático de usar. A gente coloca ele aqui no vaso da samambaia e ele fica cinco meses liberando lentamente os nutrientes no substrato. Eu não tenho ele aqui no momento, mas eu já gravei vídeo mostrando como usar esse adubo. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Então, esse foi o replante aí da samambaia de metro. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E compartilha esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela final a playlist aqui do canal sobre o cultivo das samambaias. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho